Item de número 22, processo número 48500-0013-412-2010-12, formulado pela eólica Vela Vista Geração e Comercialização de Energia, de alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Areia Branca, na qual teve a energia elétrica negociada no leilão 3 de 2009. Relator diretor Julião Severo Coelho. Senhor diretores, aqui é a mesma situação do caso anterior. A Mar e Terra tem a situação bastante semelhante à da Bela Vista. Então a proposta também é daquela concatenação, mesmo substação. E aí eu faço só também aqui as alterações, tanto no item 1 quanto no item 3 do dispositivo do voto. Mas se os senhores me permitiram, eu não leio nem o dispositivo do voto, porque é a mesma coisa. Então, em discussão, se vocês não querem discutir mais, vocês discutiram tudo antes. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, vou dizer só o primeiro item aqui também, que a editora decidiu por alterar o cronograma físico de implantação da central geradora eólica Areia Branca e o início do período de suprimento do contrato de energia de reserva e alterada da usina, fim de concatenar o contrato de operação comercial das instalações de transmissão associadas às linhas de transmissão Monsora 2, Açú 2 e Paraíso Açú 2, e com os demais detalhes e todos colocados no voto do relator. Então, vamos lá. Então, vamos lá.